E eu conto com você pra gente não desistir do nosso país. Às vezes eu tenho vontade de dar um chacoalhão em você pra ver se você acorda. Fala seus mal diagramados, o fim da campanha eleitoral de 2022 tem sido melancólica para o inútil que ocupa o cargo de presidente do Brasil. Com resultados negativos nas pesquisas e chance de perder ainda no primeiro turno, Bolsonaro não consegue sequer esconder o abatimento. Nos últimos dias tem aparecido em público com aquele ar taciturno de quem sabe que está prestes a ser demitido e terá que encarar a tarefa em glória de se humilhar na rede social mais tóxica do mundo, o LinkedIn. Na verdade, todo mundo sabe que ele nem deve ter um currículo pronto. E provavelmente vai acabar recebendo alguma empresa de gato net da milícia como prêmio pelos serviços prestados nesses últimos 30 anos. Mas mesmo assim, será uma realidade muito menos confortável e luxuosa do que a enfrentada agora, onde é possível vadiar todos os dias com todas as despesas pagas. Não é por menos que ele apareceu nesta semana se despedindo da vida e protagonizando o patético vídeo em que a cena para aviões-transporte que ele terá que recorrer em algum momento para fugir da prisão durante 2023. E a situação é tão grave no seio da familícia que até Jair Renan, vagabundo convicto de 30 anos, teve que arranjar um bico e promover golpe do robozão do Pix no Instagram para levantar uns trocados. Além disso, nesta semana tivemos ainda a Rosângela Moro fazendo dobradinha com Kid Bengala em propaganda do União Brasil. Cansado de apanhar em Londrina, mamãe falei, tenta atrair otários no zap zap para reestruturar o MBL. Candidato a presidente pelo PTB, padre fake alerta para os perigos do comunismo. Velho da marmita de Itapeva continua a fingir que é humilde depois de humilhar uma faxineira. E o gado começa a surtar na reta final de campanha. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Em 7 de setembro, Bolsonaro jurou que era imbroxável enquanto fazia proselitismo durante as comemorações do Bicentenário da Independência. Quatro dias depois, ao participar de um podcast cristão, provou o contrário. Com um semblante mais broxado do que uma piroca no inverno da Serra Gaúcha, ele admitiu que em sua idade há pouco a fazer e que estaria disposto a se despedir da vida. Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem também. Né, Matias? Pode ir embora. Vai embora, por favor! Na verdade, não. Ah, você não quer que ele vá embora? Ele tem que ser preso. É bom, você tem um ponto aí. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? Trata-se de uma aparição bastante dramática, do tipo que é exigida de aspirantes a atores que pretendem uma vaga em filme do Lars von Trier. Porém, o desempenho pífio deve garantir no máximo espaço na teledramaturgia da rede TV. Se é que aquele barraco com antena no teto faz novela. Isso não passa de uma tática para fingir que Jair está manso e controlado. Um golpe barato usado nos momentos em que ele precisa convencer as Elianes Cantanhendes de que agora sim, agora o Bolsonaro conseguiu se tornar civilizado e agirá como um FHC analfabeto. Ah, como ela ama isso tudo. Mas não vai não. Mesmo que ele tenha dito que se arrepende de ter dito que não era coveiro durante a pandemia, basta surgir uma nova investigação que respingue nele ou nos filhos, que no dia seguinte ele aparecerá em público despirocado como Adolfinho naquelas cenas finais do filme A Queda. É só aguardar, hein? Anota aí. Sérgio Moro e a Conja fazem uma campanha política no mínimo bagunçada. Enquanto ele concorre ao cargo de senador pelo Paraná contra o seu ex-padrinho Álvaro Dias, Rosângela tenta uma vaga de deputada federal por São Paulo. Tirando o fato de que a cosplay de Glenn Greenwald nunca morou aqui e continua sendo incapaz de ir da estação Barrafunda ao estádio do Palmeiras sem um GPS, tentar virar político não é crime e problema algum, principalmente entre ex-celebridades falidas e desempregadas. E é até um caminho aguardado para esse casal que se encaixa nessa definição. Agora, a partir do momento em que você induz o eleitor a fazer uma confusão e imaginar que poderá votar tanto no Marreco quanto na Conja de uma vez só e no mesmo estado, eu sou obrigado a comentar que vocês estão assinando atestado de jumento juramentado. Mas se isso não for o suficiente para afetar a campanha da Rosângela, tem uma pequena ironia nessa história toda. Sendo bem votada, ela garante não só um emprego para o Batoré de Toga no gabinete, como pode fazer com que o quociente eleitoral ajude a eleger Kid Bengala, que faz dobradinha com ela na campanha eleitoral pelo União Brasil. Para a deputada federal. Eu, como todo brasileiro e brasileira, estou de saco cheio de tanta sacanagem na política. Por isso, como você, eu resolvi inovar e meter o pau nessa bagunça. Quem disser que um dia imaginou que o casal honestão da República de Curitiba poderia ajudar a levar o ator pornô e ator pornô também para Brasília, está mentindo. Outro que está curtindo o desemprego de leve é Mamãe Falhei. Inelegível por oito anos após perder o cargo de deputado estadual por São Paulo. Mas estar impedido de atuar na política não significa que ele não esteja apenas se dedicando a realizar Tour de Blondes no leste europeu ou algum outro fetiche estranho, como viajar para Londrina só para tomar porrada do Boca Aberta, né? Como todo bom liberal, ele está trabalhando enquanto os outros dormem. Não na preparação de coquetéis Molotov e nem mesmo no seu ferro velho na Zona Leste. Nada disso. Mas no disparo de vídeos no Zap Zap para regimentar jovens, reestruturar o MBL e atuar contra Lula e Bolsonaro nos próximos anos. A verdade é que é o seguinte, cara. O próximo governo, seja Lula ou seja Bolsonaro, a gente sabe o que esperar. E o que nós precisamos fazer nesse momento? Desanimar? Achar que está tudo perdido e desistir tudo? Muito pelo contrário. É agora que a gente tem que mostrar resiliência. É agora que a gente tem que montar um grupo, uma resistência ao que está acontecendo. E eu preciso de você nessa missão. Definitivamente, esse sujeito é bastante insistente. Para não dizer insuportável. Só que poderia aproveitar o tempo livre não para fazer uma viagem para a Ucrânia, e sim para a Turquia, já que pelo vídeo fica óbvio que ele já está na fase de pensar no implante de cabelo de boneca igual do Onyx Lorenzoni e do Nando Moura. Sei que muitas pessoas são adeptas do posicionamento de que os influenciadores não devem dar palco para malucos. Por outro lado, se esse canal não desse palco para malucos, com certeza, atualmente, eu não conseguiria pagar nem as contas de luz, internet e água. Fora que eu também sei que a maioria nem voltaria nesse espaço se não fosse para continuar descobrindo personagens como Paulinho Cobos, Militar Fábio Júnior, Faraó dos Bitcoins e o noticiarista Roberto Boni. Por isso, me sinto na obrigação de falar do candidato a presidente Padre Kelmon, que substitui Roberto Jefferson no PTB. Sim, acreditem, temos um padre presidenciável com um pastor de vice na chapa em 2022, embora, felizmente e graças a Deus, só se fale de outra coisa. E bem, eu preciso me ater aos fatos. Para ser sincero, ele nem sacerdote é. Diz Kelmon que é um padre ortodoxo, autodeclarado e sem ligação com igreja nenhuma. Em resumo, trata-se do primeiro e único padre fake, uma novidade peculiar que só um partido tão lixoso como o PTB poderia nos proporcionar. Completamente biruleibe das ideias, ele faz campanha de batina e boina e combate principalmente o comunismo, que na cabeça de pessoas assim, é um conceito que engloba de Lênin a João Dória. É a materialização do Paralelepipo de craque político, inacreditavelmente mais alucinado que o próprio Bob Jeff. Nós precisamos realmente corresponder com essa missão e tarefa que ele está nos dando. Paralelepipo de craque? Porque é pelo Brasil, é pelo cristianismo. Paralelepipo de craque? É pelo povo, é para nós não vermos o Brasil sofrer o que a Venezuela... Paralelepipo de craque. Pelo menos tem uma serventia, que é tirar uns 60 mil votos no Jair, porque sempre tem doidinho de bairro para escolher esse tipo de candidato. Compreendo perfeitamente quem não quer andar por aí com camisetas, bandeiras e adesivos que identifiquem a preferência política. Nosso país não é necessariamente um folheto de testemunha de Jeová. E mesmo que fosse, certamente algum PRF sociopata colocaria o tigre de bengala daquela idílica imagem numa câmara de gás improvisada em um porta-mala de viatura só para dar aquela adrenalina durante o expediente. Por isso que eu não condeno quem tem senso de autopreservação e prefere evitar o recebimento de um voleio no meio da fuça ou uma pedrada no carro. Porque ortodontia e funilaria estão pela hora da morte. Mas ainda que existam inúmeros bolsominions dispostos a descarregar um oitão em gente de esquerda, a maior parte dessa corte é composta por covardes que decoraram meia dúzia de frases de efeito e não tem argumento para discutir de forma consistente nem o resultado da rodada do Brasileirão. O candidato Leonel de esquerda reforça isso ao participar de todas as manifestações e fazer provocações ao gado, cujo maior risco que representa nesses espaços é transmitir Covid-19 com a quantidade de perdigotos que espelhem enquanto ficam em choque. O empresário Cássio Senali, aquele que negou uma armita para uma faxineira eleitora de Lula em Itapeva, está gabaritando todo o arco do vitimista. No primeiro vídeo que fez, aparece a vontade para humilhar a mulher e lacrar entre os amigos do Zap. Eu fico imaginando se fosse um homem ali, se ele ia fazer a mesma coisa. Bom, acho que você já tem a resposta, né? Quando o conteúdo repercutiu negativamente, ele gravou uma resposta onde não se arrepende do que falou, mas sim de ter feito o vídeo. O problema foi ficarem sabendo que ele é escroto. Estou aqui para pedir desculpa pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido. Como viu que a emenda saiu pior que o soneto, voltou a publicar vídeo, só que dessa vez reunido com moradores de rua e um círculo de oração, no qual simula um choro tão caricato, mas tão caricato, que se forçasse mais um pouco, saía dali completamente cagado. E para finalizar a turnê de desculpas esfarrapados, o ruralista pediu para o amigo Paulo Baré dizer ao GU que Cássio tem sido ameaçado e que tudo não passa de uma infeliz brincadeira. Poxa, as atividades lúdicas de Itapeva parecem um pouco diferentes do resto do Brasil, não é mesmo? Até o momento, estou indignado que nenhum candidato das esquerdas propôs dentro de um projeto de governo sério a criminalização da profissão de coach do abstrato. É a atividade profissional em que o sujeito que fracassou em tudo ou que nem sequer tentou alguma coisa, julga-se apto a dar cursos e palestras sobre aquilo que não viveu ou estudou. É um fenômeno típico do capitalismo tardio e que faz sucesso absoluto na periferia do neoliberalismo, como é o caso do Brasil. Nesta semana, tivemos a viralização de um daqueles tradicionais vídeos em que o coach culpa o pobre por não se esforçar o suficiente para sair daquela situação precária. Eu já vi esse tipo de argumento em vários formatos. Gente que diz que o pobre só é pobre porque deseja ter um carro, iPhone ou tomar uma cerveja no fim de semana. Isso é até cansativo e clichê. Tem também o coach financeiro que vincula a pobreza com a falta de educação financeira como se fosse possível poupar um centavo do nosso invejável salário mínimo. Mas essa é a primeira vez que eu presenciei um arrombado desse tipo culpar uma pessoa em situação de miserabilidade por estar tomando uma singela coquinha gelada. Vocês estão vendo aquela mulher bem lá atrás de azul, sei lá o quê. E ela é uma mendiga. Ela fica pedindo dinheiro para as pessoas aqui no shopping. E alguém deu dinheiro para ela e ela comprou essa comida. E olha só o que ela comprou. Uma Coca-Cola. Vocês estão entendendo a mentalidade? Vocês estão entendendo o nível que a gente está chegando? Vocês estão entendendo o que passa na cabeça das pessoas? Ela não é culpada de absolutamente nada. Porque ela foi criada no meio que isso é normal. Ela foi criada no meio onde você não tem nada e quando você tem alguma coisa você gasta com um monte de merda que só vai fazer mal para a sua saúde. Só vai destruir a tua... Tudo aquilo que você tem. O pouco que você tem você vai destruir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí, além de fazer isso eu estou usando uma estratégia de marketing fodida que é trazendo a filinha dela ali atrás. Trazendo a filinha dela para afetar o emocional das pessoas e fazer as pessoas emprestarem. E aí ela entra em ciclo vicioso de merda. Mas por que você está falando isso? Porque quando você é medíocre quando você não corre atrás dos seus sonhos você promove essa merda aí. Quando você não corre atrás dos seus objetivos você está promovendo a mediocridade. E a mediocridade leva a isso. Eu preciso saber o que você pensa sobre isso. Coloca aí nos comentários e compartilha com os seus amigos. Compartilha. Porque não é normal. Não é normal. E se for normal nós temos que fazer esse normal parar de ser normal nessa porra. Brother, você queria que ela fizesse o que com esses 5 reais? Tivesse um pensamento disruptivo e investisse em criptomoedas e ações da Tesla enquanto passa fome, sede e frio embaixo de um viaduto com piso anti-mendigo. E nesse caso nem adianta gravar videozinho pedindo desculpas com o moletom do Mickey e metendo o migué de quem te conhece sabe. Sabe por quê? Que você mesmo pediu para que o conteúdo fosse compartilhado. E quem te conhece sabe que você adora criar esse tipo de churume. Tem que não consiga emprego e more na rua. Mas existem aqueles que são simplesmente vagabundos convictos como é o caso de Jair Renan o 04 filho de Bolsochauer. Sobre esses personagens típicos da classe média vocês nunca vão ver coach nenhum fazer análise mais rasas que um pires ou julgamentos de qualquer espécie. Até porque eles se identificam com esses caras e o filho 04 não é só parecido com o pai fisicamente como herdou também o gosto por fazer rolos e várias fitas para se sustentar. Aparentemente sem clientes da empresa de marketing esportivo que montou no estádio Mané Garrincha ele precisou recorrer a uma atividade típica entre bolsominios O Trambique No Instagram Renan tem anunciado a Aerotrip empresa acusada de dar golpes virtuais que envolvem por exemplo a venda de iPhones pela metade do preço mostrando que a Tadizueira lojinha fraudulenta do suposto humorista Nego Di tá fazendo escola. Fala galera quem tá falando aqui é o Renan Bolsonaro e vim indicar uma agência de viagens pra vocês ela se chama Agência Aerotrip e ó segue lá os caras e quem falar meu nome ganha desconto aí ó super desconto na verdade. O Brasil não é só um enorme fazendão de soja com uns buracos para mineração também somos uma enorme e consistente universidade de golpinhos que vão muito além das manjadas pirâmides de criptomoedas e aquelas rifas de carros velhos que sempre são vencidas por alguém que ninguém no bairro ouviu falar só que nem sempre a banca vence nem sempre principalmente quando o trambique envolve um familiar e você sabe muito bem como é parente é melhor dar a grana para ele do que emprestar porque a chance da devolução é a mesma do Luiz Felipe Dávila ou da Soraya Tronick vencer a eleição agora imagina só a situação o homem passou um apartamento para o nome da irmã o motivo ele estava em processo de separação e não queria dividir essa propriedade com a ex só que no fim acabou perdendo tudo porque a irmã se recusou a devolver o imóvel para o otário aconteceu de verdade e eu achei sensacional que para não perder metade do apartamento o malandrão acabou perdendo foi tudo comprei um apartamento com meu dinheiro mas coloquei o nome da minha irmã porque estava me separando e não queria dividir com a minha ex que nunca me ajudou em nada agora eu quero vender o apartamento e minha irmã diz que é dela qual medida judicial tomar você pega essa causa e eu não pego essa causa não o que você vai passar é vergonha na frente do juiz para o direito você não pode alegar em sua defesa uma coisa errada que você mesmo fez para quem paga pensão de 300 conto e fica falando no grupo do crossfit que a ex gasta toda essa fortuna com macho qualquer castigo ainda é pouco e se você chegou até aqui entre agora no nosso primeiro comentário mas primeiro se inscreve no canal dá seu like comenta aí o que você achou do vídeo e depois nos apoie aqui no primeiro comentário tem o link do nosso apoia-se que é o melhor dele só tira 13% a partir de 5 reais você pode colaborar com a gente é muito importante a sua colaboração num momento tão decisivo com esse não deixe a galance morrer tem também o nosso pix a nossa conta corrente o nosso paypal para um depósito imediato aqui no youtube tem um botãozinho do seja membro faça parte dessa comunidade de mais de 4 mil pessoas entre o youtube e o apoia-se nos siga também nas outras redes sociais instagram twitter twitter e facebook se você é um desses que ainda acredita na meritocracia dos filhos do bolsonaro eu só tenho uma coisa para te dizer não passarão é um dos filhos do bolsonaro e aí um dos filhos do bolsonaro